Música Música Ficou teu cheiro na mão Ficou teu cheiro no fato Ficou teu cheiro no fato Ficou teu reino ficar Ficou teu reino ficar Adorado o meu tal Adorado o meu tal Adorado o meu tal Adorado o meu coração Fui a besta amada Adorado o meu tal Adorado o meu tal Adorado o meu tal Ficou teu cheiro no fato 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 A estrada, a vã, as trombas são de ti. Não acreditas no a-t-quém, não acreditas no a-t-quém, estás a ser a entender. Fui-te, viste a vás-t-a-t-a, fui-te, viste a vás-t-a-t-a, morreu-se em sabão. Lavaste-te em água de rosa, lavaste-te em água de rosa, fico-t-o-se em um amão. Fico-t-o-se em um amão, fico-t-o-se em um amão, fico-t-o-se em um fã. Fierro-lhe-re-t-o-ví-cás, fierro-lhe-re-t-o-ví-cás, adorá-lhe-o-me-o-t-a. Adorá-lhe-o-me-o-t-a. Adorá-lhe-o-t-a. Adorá-lhe-o-córação. Seu pôr-lhe-re-á-lhe-á-lhe-á, fico-t-o-est-á-lhe-á-lhe-á, morri-o-se em sabão. Se eu soubesse de voando, se eu soubesse de voando, e alcançava meus carinhos, só que obrigava-me a pedir, que obrigava-me a pedir assas E todas as almas passarem Ui, te vestávulas, babã Ui, te vestávulas, babã E o rio esquece, sabão A vasca e a asas rosa Ficou-te um cheiro na mão Ficou-te um cheiro na mão Ficou-te um cheiro na mão Ficou-te cheio do fato Seu direito vicar Seu direito vicar Adora-me o meu trato Adora-me o meu trato Adora-me o meu trato Adora-me o meu coração Foi que eu estava Foi que eu estava Correu-se em a sabão Foi que eu estava Foi que eu estava No rio sem a sabão Abasta em água Abasta em água Ficou-te cheio na mão Ficou-te cheio na mão Ficou-te cheio na mão Ficou-te cheio no fato Seu direito vicar Seu direito vicar Adora-me o meu trato Seu direito vicar Seu direito vicar Adora-me o meu trato Seu direito vicar Seu direito vicar Adora-me o meu trato Seu direito vicar Seu direito vicar Adora-me o meu trato Boa Ficou-te cheio na mão Obrigado.